Oi pessoal, tudo bem? Hoje o programa vai ser um pouco diferente. No debate da TV Vila Real, eu falei sobre a decisão judicial em que o Botelho se comprometeu a devolver 800 mil reais aos cofres públicos na ação que apura o desvio de 32 milhões de reais do Detran. Botelho não explicou porque está devolvendo dinheiro para os cofres públicos e começou a me atacar desesperado na TV, no rádio e nas redes sociais. Isso não cola. Cuiabá me conhece. Nunca fui réu em nenhuma ação. Em nenhuma. E não respondo a nenhum processo. Nenhum. A verdade, em 2017, sofri uma condução coercitiva para depor como testemunha em uma investigação do Ministério Público. Eu não fui investigado. Não fui denunciado. E não fui réu nesse processo. Eu nunca fui réu em nenhum processo. Olha o tipo de manipulação grosseira que o Botelho está fazendo contra mim. Eu depoço como testemunha. Esse vídeo é um vídeo cheio de manipulações e de truques. E aqui eles pegam a cena do Silval Barbosa, que não tem nada a ver com o meu depoimento, para fazer parecer que é a mesma situação. Não tem nada a ver. Ele citou Ilúdio Cabral. Ex-vereador de Cuiabá aceitaram... Aqui está claro que eles fizeram um corte e edição de áudio. E essa aqui é a maior das maldades. Utilizar uma foto para fazer parecer que eu estou algemado. Para fazer parecer que eu estou sendo preso. Essa é a maior das maldades. O Botelho está me atacando para fugir das explicações que ele deve à população. Que ele deve a você que está me assistindo agora. O Botelho precisa explicar por que ele foi investigado na Operação Bereré. Por que ele foi denunciado pelo Ministério Público e foi réu na ação judicial que apura o desvio de 32 milhões de reais no Detran. E por que ele fez um acordo e está devolvendo 800 mil reais aos cofres públicos nessa ação. Botelho, tenha coragem de se explicar. Você deve essa explicação ao povo cuiabano. Tenha compostura. E eu vou seguir a minha campanha de respeito às pessoas e de compromissos para mudar de verdade Cuiabá. Lúcia! Lúcia!